Bem chegou o dia da gente só mostrar para você o que a gente comprou com o nosso primeiro dinheiro aí do nosso canal que a gente recebeu e mais um delito por fora aí que a gente recebeu de outras coisas aí, mas vamos focar aqui, isso aqui é a cesta básica, então vamos fazer para doar para o pessoal que está mais precisando aí não, aí nós fizemos aqui dez cestas básicas, a gente também chegou aqui para a gente pegar de cada um, que vai ser um óleo, dois açúcar, dois arroz, dois macarrão, duas fubas e as outras coisas que a gente comprou aqui a cada um que vai ser a cesta básica, um sal, um feijão, uma bolacha, um leite, uma sardinha, uma sardinha e assim a gente vai, tem um café, macarrão vai dois, o feijão vai um, o arroz vai dois, o açúcar vai dois e o óleo vai dois e assim a gente vamos fazer aqui, vamos, a gente está aqui para o tema aqui em cima, fica melhor para a gente ir mais lá aqui nessa bolsa aqui, é, o pouco que a gente pode fazer é isso aqui, mostrar para vocês os nossos inscritos aí que, engraçado, se fosse vocês não existia canal né, aí por causa disso o primeiro dinheiro que a gente recebeu, demorou, demorou um pouquinho, mas graças a Deus chegou, como já falei, não só é o dinheiro aqui do nosso canal, voltando para a nossa planilha rosa que a gente recebeu a primeira, mas tem outros dinheiros que a gente também recebeu de outros, de outras partes aí, de outras coisas aí, que a gente também não pode falar nesse, nesse vídeo aqui aí, é assim querido, mas quero agradecer a você por tudo, que a gente demorou um pouquinho, mas somos irresistentes ali, somos firmes ali na parada, não desiste não a gente somos assim, o que a gente quer é bater essa nossa meta, a gente, vamos tentando até onde ganha conseguir, como a gente conseguiu aqui mas a primeira parcelinha que a gente recebeu aí, do nosso canal do Youtube, voltando para a nossa planilha rosa, vamos doar, vamos fazer de coração né Rosa, é sim e sempre que a gente, tiver alguma coisa assim, em vez que dá para fazer, vamos fazer mais outras vezes, vamos fazer outra vez, que a gente não quer só para a gente como você está fazendo isso pela gente, pelo canal voltando para a nossa planilha rosa, está fazendo isso pela gente, deixando os comentários aí, é pouco, mas graças a Deus, tenho que agradecer a vocês que estão chegando aí, também se inscrevendo então ajuda a gente no nosso canal, está certo, vamos embalar tudo aqui, porque a menina vai entregar, não vamos gravar entregando gente, eu acho isso aí também assim uma falta de respeito, essas pessoas estão precisando aí, tem muita gente que diz, não, mostre, mostre, entregando, não, eu não vou mostrar, a gente não vai mostrar entregando vai a Rosa, vai a Alana, que é minha filha, a Amanda também vai, vai o Miguel, eu vou ficar aqui, que eu vou ficar trabalhando o que importa para a gente é ajudar, só ajudar e mais nada aí que a gente quer fazer aí, está aí né, aí vamos embalar tudo aqui que é só mostrar para vocês o que a gente fez, porque a gente tem que dar uma explicação para vocês, todos vocês são inscritos no nosso canal, voltando para a nossa planilha rosa é esse que a gente, sempre eu falo gente, vamos formar uma família firme e forte, é para isso aqui, não é só para a gente aqui, que o canal é de vocês, não é da gente, nem da minha, nem da roda, nem da nossa família aqui são de vocês, se não fosse vocês não existia canal, voltando para a nossa planilha rosa, está certo? vamos cuidar aqui, vamos lá e a Alana vai entregar mais tarde, vou chamar uma amiga ali, com um carro para ele entregar, que é muita coisa né sim gente, e vai entregar, vai ser num colégio que tem ali, que tem muita família lá precisando que a gente, vamos comentar lá do pessoal, que tem muita gente lá carinho demais, sempre o pessoal está ajudando aí essa pessoa, a Alana, que é minha filha que toma conta do canal, a Amanda, aí falou com a diretora de lá, e ela disse, olha, está precisando demais aqui, tem muita gente aqui, precisando, aí a gente vai fazer isso, vamos mandar para lá, vai dar para lá, e ir lá, e vamos dividir lá, e vamos entregar esses tabacos, certo? vamos embalar, que Deus quer tudo certinho aqui, e a mina vai entregar, e eu vou ficar na roça aqui ó, ralando aqui, entendeu? e aqui a gente vai entregar na mão de Deus, e que a pessoa que receber esse alimento aqui, que Deus multiplique, tá certo? vamos embalar aqui gente, daqui a pouco a gente vai chamar um pouquinho, tá certo? bem gente, aqui estamos já ajeitando aqui ó, embalando aqui uma roça aqui, botando aqui um leite, um cafezinho, dois macarrão, dois arroz, um feijão, uma sardinha, duas espumas, e cada uma, na sessão básica vai duas espumas, e um feijão, e vai um óleo, e vai aqui um óleo, vai uma bolacha, e aqui a gente vai e vamos aguentando aqui, pronto ó, a gente está aqui ó, já botando dentro da bolcha, tudo certinho aqui, agora nós vamos falar com o rapaz, que o rapaz vim, quem vai, tu já falei, quem vai é a Rosa e as meninas, vai a Lana e a Amanda, e vai José Miguel aí eu não vou ficar em casa na roça, vou ficar, vou trabalhar aqui na roça aqui e eles não vão entregar tá aqui prontinho, tem dez cestas básicas aqui, graças a Deus nós, batalhamos, mas a gente conseguiu chegar lá, quando a gente conseguiu chegar lá, como já falei demorou, mas, graças a Deus está bom demais assim, possa ser que daqui para frente a gente, não sei quando a gente vai receber outro do YouTube, porque está ruim, está ruim, está ruim, tem poucas pessoas assistindo os vídeos aí, mas é assim mesmo, entregar na mão de Deus, que Deus sabe o que faz a gente, tem ver que a gente fala demais, não sabe o que diz, mas a gente... tudo que a gente faz, entregar na mão de Deus, tudo dá certo, tá vendo, e a prova está aqui, a prova está aqui, é assim, tem muita gente que vai dizer, mas tu trabalha tanto que tu precisa, precisa sim, porque a gente não precisa, a gente precisa, mas, aqui a gente vai em cachê, a gente tem um macaxeira, a gente tem batata, a gente tem um inhame, a gente tem bananas, a gente quiser, um peixe aí tu vai no Rio e pega, mas quem mora numa cidade, hoje, vai correr para onde, vai para onde, vai pegar o peixe aonde, vai pegar o macaxeira aonde, vai pegar o macaxeira aonde, tudo é comprado, muita gente hoje, muita gente hoje, está sem bolsa família, chama bolsa escola, né, e precisa, viu, precisa, e precisava desse bolsa família, foram cortados, eu não sei para que fazer isso, vai se for, para dar, para ter, para toda uma pessoa, que seja uma pessoa, para que tanta pesquisa, para que tanta, vai, dá um não, vai na casa da pessoa, corre para lá, corre para cá, aí de repente se vê, sem nada, só dá um bolsa família a pessoa, se o cara não tiver dentro de casa, tiver amor, não tem televisão, não tem nada dentro de casa, isso é o que, isso é pedindo miséria para os outros, se tiver de idade, é uma pessoa sem olhar quem, minha gente, que é só olhar quem, vai lá e ajuda, ali Deus vai te dar o drogo, mas não vamos apontar para aquele ali, para que isso, vamos dar de coração, vamos ajudar, quem está precisando, a gente também tem que ver as pessoas, que a gente vai dar também, que a gente está precisando, porque tem muitas vezes, que a gente dá uma cesta básica, dá alguma coisa, eu não estou falando assim, gente, para dizer assim, não, porque a gente dá para, porque tem muita gente que a gente dá, de coração, e depois fica rindo, mandando da cara da pessoa que dá, é por isso que eu digo a você, tem que saber as pessoas, tem que escolher umas pessoas de coração bom também, para chegar e doar, esse negócio da bolsa família que eu estou falando, não sei para que fazer isso, daí vai lá, depois corta, para que é isso, é só tempo de política, eu vou conviver em política também, é só tempo de política, você só vai precisar de uma pessoa quando é tempo de política que está precisando, não se dá, rapaz, deixa a pessoa continuar, se vê, porque a pessoa está precisando, uma pessoa, uma pessoa que não precisa, a pessoa só vai se humilhar, não dá para que não gober, porque está precisando, se não precisar, não se humilhar, não pede ninguém não, está certo, é isso que eu tenho para dizer para muita gente aí, que chega aí, porque dá uma cesta básica, é só mostrar, não é porque eu digo, não, desde o coração que Deus está vendo, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que diz, tem muita coisa, como eu sempre falo, tem que a gente conversa demais, a gente se perde nas conversas, mas tem muitas coisas que a gente faz, para querer crescer, a gente não quer crescer não, a gente não quer ajudar, como eu estou falando aqui, nos nossos vídeos, tudo que a gente faz de coração, Deus ajuda, e tudo que a gente faz entre aquelas mãos de Deus, Deus ajudou, Deus está vendo, ou cedo ou tarde, vai acontecer, gente, com vocês, é assim, se você pede coisa boa, vem coisa boa, se pede coisa ruim, vai coisa ruim, sempre é assim, sempre, na minha mente, o que eu penso é assim, vai pedir uma coisa, deseja coisa boa para os outros, para eles não apontarem com aquela pessoa, e para tu, vem um trobo, deseja coisa ruim para aquela pessoa, o que aconteceu com aquela pessoa, vem para tu, o tribo que foi para aquela pessoa, teria de mal, e a vida é assim, se tu faz aqui, o que tu faz aqui, tu vai receber aqui, tem muita gente que diz, não, tu vai receber quando tu morrer, não, é aqui, gente, já foi coisa boa, sempre eu falo, quiser fazer alguma coisa por mim, faça enquanto eu tiver vida, mas depois como que eu, eu mudar desse mundo para outro, para que fazer mais, deixa Deus tomar de conta, aí fica fazendo homenagem, fulano é que foi, fulano foi tão bom, fulano foi tão bom, e aí, só depois que morreu, só depois que não tem muita gente mais, para que isso, vamos fazer enquanto está aqui na terra, vamos nos ajudar quando está aqui na terra, quando está com saúde, quando está com coragem de andar e caminhar, que Deus te dá muito isso aí, força e coragem para tu fazer alguma coisa, e saúde, porque sem saúde também não é nada, e sem Deus tu não é nada também na vida, está certo? É por isso que a gente está fazendo isso aqui, é de coração, como eu já falei, demorou, não foi, ó, demorou, mas chegou, gente, demorou, mas como eu sempre falo, vamos conseguir, até quando a gente não conseguiu fazer isso aqui, a gente estava tentando ali, vamos tentar, viu, sempre vamos estar tentando e não vamos desistir não, enquanto a gente tiver força e coragem de trabalhar, e sempre está mostrando para vocês essas maravilhas, vamos estar mostrando para vocês, o que acontece na nossa vida, está certo aqui? Gente, como eu já falei, o canal não é da gente, é de vocês aí, gostou de vocês, estão chegando se inscrevendo, deixando o like de vocês, muito obrigado de coração, que Deus abençoe a todos, e essas pessoas também que vão receber essas cesta básica, né? Que Deus multiplique, e que seja uma benção na vida dessa família que vai receber isso aqui, e fica todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, gente, fiquem com Deus.